A gente muda de assunto e fala sobre um outro episódio que também está repercutindo bastante. No último sábado, o metalúrgico Luiz Carlos da Silva, de 56 anos, ele foi alvo de uma abordagem muito humilhante, feita por seguranças de um supermercado. Isso aconteceu na cidade de Limeira, no interior paulista. Ele teve que tirar a roupa para provar que não havia furtado o estabelecimento. As imagens são muito impressionantes. Ele cai num choro muito forte por passar por essa situação de humilhação. Em entrevista ao UOL, ele disse que foi abordado por ser negro. Olha isso, mano. Funcionário nota 10. Ninguém chegou ali e falou que o professor falou alguma coisa. Não está resolvido não. A pessoa a gente que está. Eu estava aqui e ele não está legal. Resolvido não, mas ele está mal. Estamos resolvendo. Pessoal, ele avalou a emoção. Ninguém agora. Ninguém achou. Ninguém acusou, né? Quem trouxe ele aqui, então? Quem foi que falou que ele estava com alguma coisa assim? Era pochete dele. Coloca a máscara que tinha roupa. É muito impressionante isso, né? A gente já acompanhou vários episódios como esse. Para a gente conversar a respeito desse assunto, a gente convidou o defensor público. Ele é coordenador auxiliar do Núcleo de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial. O doutor Vinícius Silva, que está conosco ao vivo. Aqui ele é da Defensoria Pública de São Paulo. E pode trazer mais informações de como é que está o andamento desse caso. Olá, doutor Vinícius. Boa tarde. Boa tarde, Fabiola. Tudo bem? É muito grave, né? Isso que a gente vê, essas cenas nos submercados brasileiros, né? Não é um nem dois. São vários episódios. Esses registrados e que a gente consegue correr atrás depois. Mas quantas pessoas são vítimas disso? Queria uma análise sua sobre esse episódio que a gente viu agora. E como é que está a defesa dessa vítima? Bom, Fabiola. Eu acho que esses episódios que têm ocorrido de forma reiterada e chamada a atenção da imprensa têm evidenciado que o racismo não se dá apenas numa dimensão individual, né? A partir de insultos raciais, de constrangimentos que essas pessoas negras têm sofrido. Mas também a partir de uma dimensão coletiva, institucional, como as equipes de segurança desses supermercados e desses estabelecimentos comerciais são orientadas a realizar uma vigilância específica e constrangedora em relação à população negra. Inclusive, o Comitê de Discriminação Racial da ONU recentemente atualizou uma interpretação da Convenção para definir que racismo também é determinado pelo fato de uma pessoa ser escolhida como suspeita em razão da cor da sua pele, em razão do ser negra. Pessoas negras são muito mais abordadas, são muito mais vigiadas e constrangidas em razão de recair uma suspeita maior em relação ao grupo que tem a ver com a nossa dinâmica do racismo estrutural e do racismo sistêmico que cria estereótipos de vinculação da população negra à maior marginalidade social e acredita que a população negra é muito mais criminosa e é associada à criminalidade. Então, são fatores que devem ser considerados e analisados, o sistema de justiça precisa se apropriar dessa gramática para, de fato, enxergar que esse é um crime que tem uma dimensão racial, não é apenas um crime vinculado às relações de consumo, um mero constrangimento ilegal que seria passível de uma punição de qualquer sujeito. Como bem disse a vítima, isso se trata de um crime com uma dimensão racial e isso precisa estar muito bem dimensionado. A gente sabe que o caso aconteceu em Nimeira, há um procedimento aberto no Ministério Público que é o titular da ação penal para analisar a prática de crimes pelos agentes de segurança, mas é importante também a gente ter em mente a responsabilidade do estabelecimento comercial do supermercado, no sentido de investimento na capacitação e formação das suas equipes de segurança e também na reparação do dano que esse consumidor, esse cidadão, sofreu nas dependências do seu estabelecimento e que gerou aí uma indignação pública muito grande. Importante dizer que foi uma mulher que viu e que o ajudou, que o levou para casa e o quanto é importante nós como sociedade estávamos atentos a isso, né Vinícius? Quando você vê uma cena como essa, se você está no supermercado, você vê uma abordagem de segurança, uma pessoa chega perto, vai ver o que está acontecendo, pergunta, se você vê alguma cena, registre, todo mundo está com o celular na mão, vai e registra isso. Isso é fundamental como prova, né? Foi justamente essa mulher que o salvou, ele até na fala ele diz a gente vê essas coisas na televisão, a vítima, né? A gente vê essas coisas na televisão e pensa que é mentira, aconteceu comigo, diz ele, a vítima. Então fica esse alerta. Muito obrigada pela sua fala aí e acho importante todos ficarem alertas em relação a esses casos que estão acontecendo nesse momento em alguma situação. Muito obrigada, bom dia. Muito obrigado pelo espaço e boa tarde, Fabíola.